Na coca onda, baby Municipal Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Professor de entretenimento O mini, o nosso amor é dar respeito Na na penta, na na tu o ele cana Ki-ki-ki-iari na deixano Enyu vai-hiari na vim piano E sonhar eu kukala mini, oi Ki-ki-la kota kwani Ki-u-tola-ni paka musitati Aki-mi-ona-ni 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 Amor, não teita a ti E sonho evitati O meu professor E quem me falou anse Amor, não teita a ti E sonho evitati O meu professor E quem me falou anse E quem me falou anse Aki-i-ona-ni E quem me falou anse E quem me falou anse Tu és uma mulher e prefeita pra mim, pra mim Ah, cansa-lhe-me cala-lhe O tol-lhe-me aqui-me ou-nani Aqui-me ou-nani Por i-va-i Amor, não tenta-lhe Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe Isso é novidade Amor, não tenta-lhe Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe Amor, não tenta-lhe Isso é novidade Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe Isso é novidade O meu professor é quem me falou assim Amor, não tenta-lhe O meu professor é quem me falou assim Obrigado.